Música Falar sobre a minha pesquisa e a pesquisa do meu grupo de alunos e colaboradores é falar sobre alguns dos dilemas contemporâneos mais importantes que nós vivemos atualmente. Nós trabalhamos, nós pesquisamos escassez de recursos naturais, riscos tecnológicos e ambientais e essa pesquisa, na verdade, ela se concentra na influência da ação humana sobre os recursos naturais e vice-versa. Meu foco são conflitos relacionados ao uso e conservação da biodiversidade, a influência das mudanças climáticas na vida cotidiana das pessoas e os riscos à vida humana e a outras espécies provocados por nossas opções de desenvolvimento social e econômico na nossa história recente. Nós, a gente tem pesquisado a floresta amazônica, a mata atlântica e a zona costeira. Eu acredito que a nossa maior contribuição às políticas públicas e à organização da sociedade parte da premissa de que esses temas são temas estratégicos que vão nortear os rumos em direção ao país que nós queremos. Eu destacaria três pontos dessa nossa contribuição. Primeiro, a maior parte dos recursos naturais são de uso comum, são de uso coletivo e dependem de comportamentos individuais e coletivos, de atores muito diferentes e com visões de mundo e interesses, às vezes, extremamente conflitantes. Por isso, as decisões coletivas deveriam ser tomadas em espaços institucionais e políticos de negociação que permitam a expressão legítima dos conflitos sociais. O segundo ponto que eu destacaria é uma banalização de conceitos, como, por exemplo, conflitos sociais, que são geralmente interpretados como problemas a serem resolvidos definitivamente e não como fruto da própria dinâmica da sociedade, que podem trazer mudanças, muitas vezes, benéficas e importantes. Outra confusão é entre clima e tempo, que diz respeito à nossa dificuldade de compreender mudanças de longo prazo, porque nós, geralmente, focalizamos a nossa percepção no aqui e no agora. O último ponto seria que as mudanças nas políticas públicas brasileiras deveriam ser norteadas por uma visão mais ampla e complexa dos sistemas naturais e da relação entre os sistemas naturais com a sociedade, e não baseadas em uma visão reducionista que se resume a entender, focalizar o impacto imediato da ação antrópica sobre sistemas biofísicos. Nós ressaltamos, os nossos dados levam a perceber que o sucesso de políticas públicas depende muito mais de uma compreensão do processo decisório sobre o uso de recursos naturais e seus diferentes níveis, desde decisões individuais na prática cotidiana até decisões de governo. Ambos, sociedade e sistemas naturais, são sistemas altamente complexos e estão constantemente em intensa transformação. Eu gostaria, finalmente, de agradecer à FAPESP, ao CNPq, ao PRONEX, nesses últimos tempos, à CAPESP e à FIPEX, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. O Pesquisa em Pauta vai conversar hoje com a Marcela Feital, mestre em Sociologia pelo IFCH da Unicamp. E o tema são os grandes empreendimentos empreendimentos relacionados à infraestrutura na costa brasileira, na zona costeira brasileira. Marcela, conta um pouco para a gente da sua trajetória, o que fez você escolher o mestrado em Sociologia e tratar de conflitos e negociações relacionadas a empreendimentos de importância ambiental. Certo. Bom, eu sou formada em Ciências Sociais aqui pela Unicamp, com ênfase em Ciência Política. e desde o meu começo, as questões ambientais chamaram a minha atenção, a minha atenção foi um chamariz e me fez procurar você e o NEPAM em 2009. Foi quando eu fiz as minhas iniciações científicas e deu resultado... Apoio do PIBIC. Apoio do PIBIC e que resultaram na minha monografia e que me fez... Também tive a sorte de entrar logo quando o Projeto Clima, que é um projeto temático da FAPESP, coordenado pela Lúcia, estava começando e começando seus trabalhos de campo, com diferentes pesquisadores, em áreas diversas do conhecimento, o que contribuiu muito para a minha formação interdisciplinar e que, ao mesmo tempo, me fez reforçar o meu olhar para a Sociologia. E que me fez buscar, então, o meu projeto no mestrado de Sociologia. O projeto Clima, que tem trabalhado no litoral norte paulista, sobre as questões climáticas e as questões de expansão urbana recente naquela região, mostrou a importância dessa região para mim e para os outros pesquisadores, justamente por trazer questões de relevância, tanto ambiental quanto social e econômica, por ser uma região que concentra os remanescentes da Mata Atlântica e também por ser uma região que vem atraindo investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, o PAC e investimentos em empreendimentos de infraestrutura, de exploração de petróleo e gás. Então, é uma região com alta biodiversidade, com problemas de planejamento urbano, com a pressão do turismo sazonal e com esses grandes empreendimentos, como a Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba, o Porto de São Sebastião. Então, várias questões foram emergindo daí dos nossos trabalhos de pesquisa lá, questões sobre os conflitos relacionados a essa expansão urbana recente daquela região. E a minha pesquisa agora no mestrado teve como objetivo, então, analisar os conflitos que se tornaram mais visíveis durante o processo decisório do Porto de São Sebastião, que desde 2009 vem sendo apresentada sugestões de ampliação do Porto. Então, se instalou um processo de licenciamento, as audiências públicas como um instrumento de participação pública oficial desse processo decisório. Então, a minha pesquisa teve como objetivo analisar esses conflitos que emergiram desse processo decisório. Conta um pouquinho da sua pesquisa. Quais são os objetivos mesmo? E como que você levou a cabo a sua pesquisa? Quais, mais ou menos, os instrumentos metodológicos que você utilizou? Certo. A minha pesquisa, então, com esse objetivo, tinha como questão, assim, qual era a organização dessa arena decisória. Então, a primeira questão que a gente colocou foi se essa arena ambiental era uma arena burocratizada. E o que a gente foi vendo é que sim, era uma arena burocratizada por todas as diretrizes de um licenciamento ambiental, dos estudos de impacto ambiental, das audiências públicas. Então, a gente começou a se perguntar qual é... se essa arena burocratizada, se a organização dessa arena burocratizada era funcional ou não para as tomadas de decisão sobre os riscos e impactos desse empreendimento. Perfeito. Esse empreendimento teve vários conflitos, principalmente por ser uma ampliação sobre uma região de mangue, que é muito importante para a manutenção da biodiversidade local, e por causa da interferência na paisagem, por causa dos contêineres do porto, de estocagem dos produtos, na paisagem tanto de São Sebastião quanto de Ilha Bela. Então, essa questão da organização da arena sempre foi fundamental na pesquisa. E uma segunda questão era sobre... que eu vim fazendo desde a minha iniciação científica também, era sobre o uso do conhecimento técnico-científico como um recurso de poder que ampliava a influência dos atores naquela negociação para definirem as decisões sobre riscos e impactos. Então, a gente sentiu a necessidade de se perguntar sobre quais os recursos os atores sociais envolvidos nessa arena mobilizavam e utilizavam para ampliar a sua influência. Então, um dos resultados foi que justamente o conhecimento científico é mobilizado por todos, mas não necessariamente de uma mesma maneira. Se diferencia principalmente por causa das estratégias de cada ator. Os objetivos. Os objetivos. Então, realmente, o uso do conhecimento técnico-científico é um instrumento de poder, uma questão de legitimidade também para o argumento de um ator. Você chamaria de um instrumento legítimo de influenciar o comportamento dos outros ou as decisões políticas, é isso? Isso, um instrumento legítimo, dentre outros, como a influência social de cada ator, relações de poder, as simetrias de acesso a esses recursos. Então, seria um instrumento, dentre outros, possíveis para serem mobilizados. Perfeito. Na ampliação, fala um pouco da ampliação do porto de São Sebastião. Qual a influência estratégica, não só para a região, mas como para o desenvolvimento nacional. E quais eram os principais problemas vistos pelos cidadãos ali da região para a ampliação do porto de Santos? De São Sebastião. De São Sebastião. O porto de São Sebastião vem, a ampliação do porto de São Sebastião vem muito na alternativa logística para escoamento e recebimento de produtos, tanto para a região metropolitana de Campinas, quanto para a região metropolitana do Vale do Paraíba e também para a região do litoral. E também de apoio logístico para as atividades offshore, que são atividades de plataforma, por exemplo, quanto as atividades na costa. E, de acordo com os estudos de impacto ambiental, é um empreendimento que se coloca para atender a demanda nacional de crescimento de importações e exportações também. Os principais problemas e conflitos que surgiram a partir desse modelo proposto foi justamente porque é uma região de vocação turística forte e que os atores locais, alguns atores locais, colocavam o problema de talvez acabar com essa vocação ou deixar de modo secundário essa vocação turística, privilegiando uma vocação portuária e industrial. E os problemas que essa vocação industrial e portuária traria tanto para o setor turístico quanto também para a Mata Atlântica, para a biodiversidade. E qualidade de vida. Para a qualidade de vida, exatamente. Regional, né? Então, essa foi a principal tensão do que permeou tanto as audiências públicas quanto outras manifestações que surgiram ao longo desse processo decisório. Você fala muito em arena. O que são arenas? São espaços sociais, políticos, institucionais que permitam a expressão de conflitos? O que são arenas que você fala tanto? O que foi se tornando claro ao longo da pesquisa foi exatamente esses conflitos. E a teoria, o conceito analítico, explicativo de arena me ajudou justamente por conseguir destrinchar essas situações de conflito, esses espaços de negociações, de relações entre os atores. Então, houve uma complementaridade. A gente usou duas perspectivas teóricas que se complementavam e conseguiam dialogar entre si que me permitiram, então, identificar os atores, as suas estratégias, as diferentes visões de mundo, os pontos negociados, tudo isso muito também pela contribuição do nosso grupo de pesquisa, que eu me inseri, como eu disse, desde 2009, mas também por um estágio de pesquisa que eu fiz na Indiana University, no estado de Indiana dos Estados Unidos, com o professor Eduardo Brondizio, que trouxe muito da análise institucional e que me ajudou a mapear todos os dados que eu vinha coletando e que conseguia analisar tudo isso como um espaço de negociações e de interação entre os atores, com regras, com resultados, com diferentes níveis e quais as influências entre esses níveis. Então, eu acredito que foi bastante enriquecedora essa teoria para o meu amadurecimento como pesquisadora e o amadurecimento das análises dos dados também. Eu gostaria de registrar que a importância desse grupo, que nós colaboramos com vários professores e pesquisadores de lá, é que todos são filiados a Elinor Ostrom, que foi prêmio Nobel de Economia há uns anos atrás, mostrando a importância da organização dos povos para que nós tenhamos sucesso nas políticas públicas relacionadas à governança dos commons, que são os recursos de uso comum da sociedade. Marcela, conta para nós quais foram os resultados da sua pesquisa ou os dados que você ressaltaria como sendo importantes para o avanço do conhecimento científico na área ambiental e para políticas públicas. Eu acho que eu conseguiria resumir, é difícil resumir, mas eu conseguiria resumir em três pontos. Um mais específico do caso, que seria sobre um descolamento entre as expectativas e as funções do licenciamento ambiental e da audiência pública. Foram levantados tanto elementos técnicos relacionados ao empreendimento, como medidas mitigatórias, os limites do empreendimento, mas também foram levantados, principalmente pelos atores locais, aspectos mais político-normativos quanto aos instrumentos de participação pública, organização da audiência pública. No entanto, a função da audiência pública dentro do licenciamento é discutir os aspectos técnicos do empreendimento. Então, esses atores mais locais que traziam essas reivindicações mais político-normativas acabavam não sendo atendidos, não sendo ouvidos, e acabava gerando um sentimento de frustração, de falta de diálogo e uma conversa de surdos, que pessoas, grupos falando duas coisas diferentes não conseguem se ouvir e conversar. Então, para os atores locais, as audiências públicas foram consideradas instrumentos meramente formais, que acabavam não funcionando e que para eles era alguma coisa que precisava ser superado para conseguir a viabilidade ambiental do empreendimento. Perfeito. Além desse descolamento entre a expectativa e os objetivos de uma audiência pública, o que mais você aponta? Eu apontaria, então, o uso do conhecimento científico como um recurso de poder mesmo, que não é o único recurso mobilizado, de vez em quando não é nem o central, outros recursos como relações de poder, relações de influência, foram juntamente com o conhecimento técnico-científico, ampliando a influência dos atores nesse processo de tomada de decisão. E também, eu acredito que a realidade tem exigido de nós novos esforços de combinação de teorias e de hibridização de teorias e perspectivas que antes ou era uma coisa ou era outra. Então, acredito que tentar ver a realidade como uma arte da combinação e não da fragmentação, talvez fosse... desse mais conta da realidade. Eu acredito que o meu trabalho conseguiu fazer um aporte teórico-metodológico que conseguisse combinar diferentes perspectivas e metodologias também e que pode contribuir para trabalhos futuros semelhantes ou com questões semelhantes ou com objetos semelhantes e que estaria à disposição de policy makers para políticas públicas de participação pública, de audiências, sobre o processo decisório, os instrumentos de gestão ambiental desses grandes empreendimentos. Certamente. Eu acho importante isso que você disse. Ao invés de a gente se apegar às escolas, a gente tem que tentar buscar compreender a realidade em toda a sua complexidade. Por isso a importância da pesquisa empírica. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. E até o próximo Pesquisa em Pauta.